A pessoa faz uma prece, meu Deus, me ajude a resolver esse casamento, eu não sei mais o que fazer, e às vezes o problema não é o casamento, é a minha teimosia em manter um casamento que já morreu, e eu quero fazer a cabeça da outra pessoa para pensar como eu, isso é tirania, isso é opressão, isso é totalitarismo, mas eu tenho boas intenções, eu estou mais certo do que ele ou ela, não tem essa. Não existe isso, já que os meus valores são melhores, ou eu pressuponho que são melhores, a outra ou o outro tem que se submeter a mim, não querido, não querida, dizendo a todas e todos nós, não, você não ganha nada com isso, você vai ficar num conflito perfeito, mas eu sei das minhas intenções, e a gente se sente vítima, injustiçada, injustiçada, eu fazendo de um tudo por essa pessoa, e essa criatura. Eu me lembro na adolescência, tinha uma senhora que eu gostava muito de conversar, eu gostava sempre de falar com pessoas mais velhas, desde criança, e me cobravam que eu procurasse andar com pessoas da minha faixa de idade, e às vezes eu fazia o esforço possível para isso, mas eu gostava principalmente de senhoras, não é senhora? Vem falar comigo, se você assiste a história do, oh meu Deus, ajude-me, e se a gente for muito sincero, de repente, o parceiro ou a parceira, depois de fazermos uma prece sincera, age de forma terrivelmente ofensiva conosco, ou nós descobrimos uma, um segredo cabeludo, trouxe uma expressão vernacular, mas é assim Deus, oh Deus, traidor, traidora, eu fiz uma prece, eu acreditei, you thought, eu acreditei, believe, to believe, nós não temos que acreditar, nós temos que saber, ser, e agir, corretamente, eu oro sinceramente, e Deus mostra mais, e a espiritualidade mostra mais, saia dessa, acabou, acabou, ou então aceite, para de reclamar, tem duas opções, resignem-se, eu conheço pessoas que vivem heroicamente em relacionamentos muito difíceis, e não é, porque também não podemos generalizar, se há conflito, cai fora, se há conflito, cai fora, nós temos que aprender a conviver com as diferenças, eu estou em uma situação de casamento difícil, um casamento igualitário, que não tem filhos, com uma diferença interetária grave, uma geração, quando eu comecei meu relacionamento com Wagner, eu tinha, estava na iminência, fazia 38 anos, ele 20, e disse, meu Deus, como isso vai dar certo, mas eu sabia, por aqui, por aqui, principalmente, que era, nossa, nossa, vai ser muito difícil, porque, heterossexuais, que tem filhos e filhas, vocês não sabem, o que é manter um relacionamento longo, no universo igualitário, não há filhos, não há filhos, só dois adultos, ou duas adultas, a não ser aqueles que adotam, adotam, crianças, ou geram crianças biologicamente, as mulheres e homens também podem fazer isso, no universo LGBT, temos que aprender, nos aturar em nossos defeitos, e a pessoa nos aturar também, e administrar, criar universos de diálogo, a tal da DR, discussão de relacionamento, que existe em todos os relacionamentos, familiares, profissionais, abrirmos-nos às discussões, no bom sentido, foco, não em dizer, eu estou certo e você está errado, foco em solucionar a questão, vamos pensar dessa forma, foco no bem comum, mas chega um momento que a gente percebe, que não dá, as bases de caráter, de valores, são inconciliáveis, e não adianta dizer, eu estou à frente, sou melhor, outra não, pode ser que eu tenha razão, e daí? Então, se eu tenho razão, estou à frente, eu tenho que ter a dignidade de perceber isso, antes da outra pessoa, e dizer, fulano, fulana, lamentavelmente terminou, lamentavelmente a gente vai ter que terminar a nossa relação, pronto, ah, então é um pesadelo para mim, para outra pessoa também, mas eu estou certo, que bobagem, quem está com a razão, vamos parar disso, eu que estou com a razão, e o outro está sem razão, onde está a razão? Às vezes, em tornar mais objetivo, prático, o que já existe, a separação, lutar para manter relacionamentos quanto pudermos, lutar pela harmonização de grupos quanto pudermos, mas um afastamento relativo propicia que a ruptura não seja definitiva, porque ficarmos todos os dias nos encontrando com pessoas que não pudemos ver todos os dias, eu me recordo, então, voltando aos dois episódios, um da adolescência, que disse uma senhora, que eu gostava muito de conversar, me permitam trazer um episódio da minha experiência pessoal, porque a gente fala com mais segurança, uma senhora muito doce, muito amável, ela falava entre os dentes, ela só sussurrava, era uma dificuldade para ouvi-la, achava muito doce, eu gostava, porque pelo meu temperamento forte, querendo dizer, agressivo, eu tenho acesso à minha agressividade, todas as pessoas têm, apenas algumas pessoas são introvertidas e implodem, num câncer, num problema reumatológico grave, num problema depressivo sério, nas dissimulações, mas todas as pessoas têm agressividade, agressividade não é maldade, agressividade é uma força à ação, mas eu gostava, na época eu não tinha consciência disso, mas a pessoa calma, eu queria ser mais calma, como essa senhora, e ela sempre sussurrava, sesseava, depois eu vi que era como uma serpente, então, eu falei sobre o marido, que eu tinha boa impressão do esposo dela, embora eu preferisse falar com as senhoras, mas, nossa, mas eu tenho boa impressão do seu marido, aí ela arregalou os olhos e disse com a mesma voz dúlcida, como se fora o eco de vozes angelicais, e disse, ele é um monstro, Benjamin, arregalava os olhos, é um monstro, e ficou repetindo, é um monstro, e não explicou nada, você não faz, a gente não pode fazer uma, mesmo em caráter de confidência, uma afirmação dessa sem explicar porquê, ah, certo, é um monstro, dona fulana, eu lembro do nome dela, inclusive, porque é um monstro, e arregalava o olho, como se estivesse me alertando, é um monstro, há um certo momento, eu me lembro que eu olhei para essa senhora, uma senhora loura, distinta, educada, aquela história de loura, né, parece que é superior, né, eu não tinha essa na época, porque tem um apreço pela raça negra desde sempre, uma das minhas primeiras confidentes da adolescência foi uma negra, fui até os cinco anos de idade, cuidado por um rapaz negro, eu tenho um afeto especial desde o meu nascimento com a raça negra, mas então, aquele momento que é aquela senhora branca, distinta, educada, maquiada, e tal, etc, quando eu olhei para, eu me lembro que eu olhei para os cabelos e me lembrei da medusa, que em vez daqueles cabelinhos bem penteados e louros, eu via serpentes, ela é a monstra, eu me lembro que nunca mais eu venho aqui, nem vou conversar com ela, não se faz uma acusação dessa sobre ninguém, muito menos sobre uma pessoa íntima como um esposo, se ela estava se confidenciando, ela teria que me explicar muito bem, porque ela estava dizendo que o esposo era um monstro, mas se dizer monstro, ponto, eu a vi como monstra, e nunca mais voltei, eu estava no ensino médio quando aconteceu isso, porque foi quando eu tive contato com ela, era mãe de uma colega, nunca mais retornei a conversar com essa senhora, não se faz uma acusação sobre ninguém, sem base sólida, isso é indecente, isso é falta de caráter, e principalmente a pessoa está doce, hipócrita, falsa, mentirosa, e ele poderia fazer, se ele tinha, ah, Benjamin, mas ele pode ter realmente feito coisas muito graves, e ela não teve coragem de dizer, então não começasse chamando-o de monstro, então não começasse a confidência, nunca, não admitir, e continuo sem admitir, se há um problema com pessoas, eu venho falar de meus amigos e minhas amigas, aí fica muito sério o problema, muito sério, enquanto estiver em uma relação íntima com alguém, não posso ouvir falas sobre os meus amigos, a não ser, tem uma informação séria a trazer, traga, senão não repita a condenação, é um desrespeito a mim, o amigo, a amiga, são vínculos meus, é uma vibração ruim, e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto